Olá meus amores, tudo bom com vocês? Vamos para uma correção de geografia na página 386, tá? No primeiro quesito diz assim, indique 1 para as características da floresta tropical e 2 para a vegetação do Mediterrâneo. Então, desenvolve-se em região quentes e úmidas, é a floresta tropical, ocupa uma porção sul da Europa, é 2, que é uma vegetação do Mediterrâneo. As folhas não caem no inverno, floresta tropical, 1, ocupa o norte da África, 2, que é uma vegetação do Mediterrâneo. Árvore com até 60 metros de altura, 1, que é de floresta tropical, cultiva-se oliveiras e videiras, 2, que é vegetação do Mediterrâneo. E produz matérias-primas para a produção de vinho e azeite, 2, vegetação do Mediterrâneo. Segundo, imagine que um viajante terá de subir o rio Amazonas desde o Foz até praticamente sua nascente. Assinale o tipo de vegetação predominante pela qual ele passará. Ele vai passar pela floresta tropical. Ok, meus amores? Beijos e até a nossa...